Gente! Começando mais um vlog aqui pro canal. Olha quem já tá aqui. Estou aqui nessa república, movimentadíssima. Vou mostrar pra vocês como que é isso aqui, essa loucura. Estou esperando a galera se arrumar, porque hoje tem show da Marília Mendonça, depois eu vou tocar na iate. Mas já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Vem comigo! Talvez agora tenha um nudes. Falei que tinha nudes? Vai pro meu vlog! Enquanto a galera se arruma, estou vendo aqui o último capítulo da novela nesse quarto. Super arrumado, gente. Aqui só acompanhando as pessoas. Estamos prontos indo, ó. Preciosa pra arrastar o chifre no chão. Coral tá pronta, hein, galera. Chegamos elas pra variar. Já estão na fila da bebida. E dá um momento, você vai gerir. E a gente vai dar uma volta e eu me ver. Entre uma briga e outra de vocês. Amiga do céu, seu pai me largou. Parou de seguir e as fotos da gente amargou. Era que isso tudo era seu sonho. O que é que eu faço se é você que eu quero? Ainda te amo, meu amor. Ainda te quero. Cheguei em meia arte, hein, galera. Meus testarinhos oficiais Música Porque eu fico na festa a cidade inteira e você vai levar o tanto que o ninguém amou Perfeito sem defesa Olha isso! Ela quer, olha isso Ele quer Perfeito Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Você é uma coisa que eu queria amar Hora de partir Você tá ficando louco? De verdade, você tá ficando doido? Sai, velho! Você tá doido? Não era viado, não? Tá chupando o peitão Ele mordeu, tá? Mas eu vou te dar um bichinho Oi, gente Hoje é sábado Eu sumi praticamente o dia todo Porque eu capotei e dormi Acordei acho que era umas 3, 4 horas da tarde Almocei e fiquei na minha casa de bobeira e de noite Vim aqui pra Vívia Ficar aqui com a Luísa, com a Vívia, com o Il, com a Fran E vou dormir aqui amanhã, domingo Vamos fazer alguma coisa, ainda não sei o que faremos Mas por enquanto é só E eu ainda estou morrendo de sono Acho que a idade bateu Eu saio um dia de balada e quero dormir todos os outros Oi, gente Bom dia As pessoas me tiram da cama pra comer pastel da feira Sabe? A minha cara tá queixada aí Nossa, é linda Nossa, é linda Domingo Eu tô tomando em casa de cana E um pastel Fran Ah, mano Eu cagava Senhora Galera resolveu sair da cama E aonde que vieram? Um negócio de tatuagem Fazer piercing e tatuagem Olha a cara da Fran Quero ver vocês chorando agora Será que eu vou decorar, gente? Na série só reclama É, um cliquezinho Você tem que abrir Tá escolhendo o piercing A outra preenchendo todos os dados Coloca aqui a verdade Que você é louca aqui, ó Tá perguntando Coloca aqui A outra fazendo drama Gente, eu vou desmaiar Ai, acho que eu vou desmaiar Com fraqueza Irã Você tá rápido Ai, nossa Ai, nossa Ai, nossa Ai, caralho Ai, meu Deus do céu Ai, puta que pariu Esse é pior Ai, puta que pariu Ai, puta que pariu Ai, Deus Ai, meu Deus Ai, calma Tô jorando Ai Ai, meu Deus Vai ter papo Tô no meu Não consegue? Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Acontece Não, eu não sei Não, eu não sei Não, eu não acho que é não É porque eu vou desmaiar Quando tu dá um ralado Aqui embaixo A peça Na camada É branquina Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tchau Ai, meu Deus Tá tremendo Meu pezinho Tem que se filmar Quer dar algum relato Falar alguma coisa Nunca mais Semana que vem eu acho a fim A gente é vicia Desculpa, mas você é vicia Demais, cara Junta aí, vai, manda aí Gente, peraí Ai, isso que eu fui por foco Calma Vai, amiga, junta Foco, força Vai, amiga, você consegue Caralho, amiga, mandou Vai Olha a comemoração pra ter dado certo Se ficar pelada vai pro vlog Não, você conseguiu Achei que ia ter conserto Querida, o que não tem conserto Para, agora que eu vou tirar Tem lado certo? Eu espero que seja esse O que é seu cabelo? Meu Deus Acho que eu tinha que estar deitada, né? Deita, então Pega a outra parte Eu acho que é muito grande pro seu rosto O seu tinha que ser infantil Ponto um pouquinho Assim Você colocou no meu olho Calma Mano, que eu tô indo Calma, tem que abrir aqui Você tá parecendo gladiadora Você tá parecendo gladiadora Não sei se você tá certo Tá Que bacana Tá na minha boca Tá na meu olho Calma Olha isso Olha isso Para de mexer o rosto agora Agora é meu momento de virar uma gladiadora A gente percebe que a gente até estuda Quando nela fica sobrando Ela colocou o negócio No dela ficou sobrando o rosto inteiro No meu Tá faltando um pedaço Aqui, ó Deixa eu falar um pouquinho agora Ó o filho Perfeito Só testa Que vai ficar faltando um pouquinho Cadê a violência? Cadê a violência? Cadê a violência pra você? Se põe em mim, amiga Gente, esse foi o vlog Do final de semana Não fiz muita coisa, né Fui pra não nascer Na sexta E sábado e domingo Eu fiquei de boinha Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa aqui o seu like Sugestões de vídeos aqui no canal E se inscreve também, né Então, beijo